Meu Deus Vivei com todo o meu ser Ele faz parte de mim Sem Ele eu não posso viver O meu Deus Vive em mim Conduz todo o meu ser Ele faz parte de mim Sem Ele eu não posso viver Sem Ele eu não posso viver Sou casa de Deus Casa de Deus Morada do Espírito Santo Sou casa de Deus Casa de Deus Morada do Espírito Santo O meu Deus Vive em mim Conduz todo o meu ser Ele faz parte de mim Sem Ele eu não posso viver Sem Ele Sem Ele eu não posso viver Sou casa de Deus Sou casa de Deus Casa de Deus Morada do Espírito Santo Sou casa de Deus Casa de Deus Casa de Deus Morada do Espírito Santo Ele vive em mim Ele vive Ele reina Dentro do meu coração Ele vive Ele vive Ele reina Ele vive Ele reina Dentro do meu coração Ele vive, Ele reina Dentro do meu coração Casa de Deus, seu casa de Deus Morada do Espírito Santo Sou casa de Deus Casa de Deus Morada do Espírito Santo Sou casa de Deus Provoi o meu coração Amém 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 Obrigado.